Nas eleições de 2004, o PT elegeu oito prefeitos. Agora, o PT está em todas as regiões do Estado. Número um em qualidade de vida, Niterói aprovou em 83% o meu governo. E vamos avançar mais. Itaboraí já aprovou o PT. E nesse segundo mandato, vamos fazer muito mais com você. O povo de Coatiz escolheu o PT para garantir o desenvolvimento sustentável do município. Esse é o nosso compromisso. PT, 25 anos, a estrela no peito, o rio no coração.